Música Tudo bem? Seu nome? Cláudia Você é tão simpática viu Cláudia? Você viu com quem aqui? Cadê esse marido da Cláudia aqui? Ela tá ali O que que é? Não precisa? Mas você é muito simpática viu Cláudia? Você já tinha sido hipnotizado ou não? Não Você tá incomodada não tá? Um pouquinho Seu cabelo é tão bonito é Garnier? Não É? O sapato é tão bonito viu O que que é se eu não tomei banho? Eu tomei banho? Você tá falando? É para você tomar banho Cláudia né? A gente já conversa tá bom? Obrigado Obrigado sim Agradece Agradece Quanto mais Engraçado né? Muito bom Quanto mais você lendo é mais pra você rir né? Tem engraçado demais Tudo bem? Tudo bem Cláudia né? Vamos lá Seu nome? André André Fazer minha charada Legal André Você viu com quem aqui? Com o meu esposo Com a minha irmã E minha sofrinha Cadê o pessoal do André Ah tá ali Legal Tudo bem? André Você sabe os dias da semana? Sim Quais são? Segunda Terça Quarta Quinta Sábado e domingos Isso Espera Segunda Terça Quarta Quinta Esqueci Sábado e domingo Isso Sábado e domingo Tá Tá faltando um Tá Tá faltando um Tá Depois da Depois da quinta Depois da quinta Pode falar com esse Seu nome Qual que é? É Karine Karine? É Tá legal Karine Você tá com quem Karine? Meu marido Cadê o marido da Karine? Tá ali Tá legal Quais são os dias da semana? Conta Segunda Terça Quarta Quinta Eu sei qual dia que é Não Qual? Segunda Terça Quinta Falta um Depois da quinta É o que? Eu sei Eu não sei dizer o nome Tem 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 um Mas a gente sabe dizer o nome Tá É o qual do nome É esse Tá certo? Tá certo? O que é? Ó Continuando o show aqui Tudo bem? Qual que é seu nome? Marcos Prazer Marcos Primeira vez show Tá gostando? Tô Vamos lá se ver com quem aqui? A minha esposa Ah, seu clube tá aqui no palco? Ah, tá ali? Obrigado Tá curtindo então, né? Tá Obrigado Beleza Bom show, viu? Obrigado Devia você Só soltar aqui no palco? Obrigado 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 Se eu continuar aqui nas condições? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Quem é Cris? É Grace! Ah, Cris! O que que é? É Grace! O que é Grace? Cris! Quantos anos você tem? Nenhum! Nenhum! Trinta e um! Trinta e um, né? Mas fala... É... Então tá bem-vindo, tá vendo? Tá bem-vindo! Legal, vamo lá! Eu trouxe aqui... Um pó... Vou pegar aqui... Um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo no rosto de vocês... Tudo bem? Tranquilo, né? Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês... Vocês voltam naquele estado gostoso de... Nós imediatamente... É muito legal dar esse pó... Não, velho... Tô trabalhando de fogo, cara... Tá dançando... Pfff! 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 Ô Jorge... Você viu que o... O cara tá dançando... Pó hipnótico! Pfff! Pfff! Esse pó tá... Pfff! 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 Chega de chuva Chega de chuva Que possível Ó, a gente tem duas alternativas aqui Ou você quer ficar conversando a noite inteira Comigo ou você quer dormir? O que você quer? É dormir Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão, abre a mão Eu vou jogar o pó na sua mão Tá cheio de pó na mão Se você quiser dormir é só jogar o pó no rosto Que você entra em hipnose Senão a gente fica conversando a noite inteira Você que sabe Uma salva de palmas